Salve, salve, Sura Fina! Vamos falar do Mesa de Boteco. Eu estou tendo o prazer de falar com a Gisele Martins, que é a empresária do supermercado, que está apoiando, patrocinando esse grande evento. E qual a importância de patrocinar um evento cultural em Pará de Minas, que é o Mesa de Boteco? A gente está vendo esse movimento cultural crescendo bastante aqui em Pará de Minas, com vários eventos, a população está abraçando a ideia, e eu acho muito importante para o público de Pará de Minas conhecer coisa nova, saber novidades, conhecer mais coisas que estão acontecendo aí. E o Mesa de Boteco casa muito com essa ideia de trazer novidade para Pará de Minas, de movimentar, de fomentar o comércio em geral, tanto o comércio de bares quanto o comércio em geral aqui da cidade. E essa é uma coisa muito importante para a gente, que a gente tenta valorizar sempre essa questão cultural. Ainda mais nessa cidade de Pará de Minas, que está carente disso. A gente precisa sempre de uma inovação aqui, de alguma coisa nova, para trazer esse fomento aqui para o comércio de Pará de Minas. Eu sou do Mercado Martins há muitos anos em Pará de Minas, e qual as vantagens de fazer compras aqui nesse mercado tão bacana, ainda mais agora com a administração da nova geração, que no caso você, e quais são as vantagens de se comprar no supermercado Martins? Isso, a gente tem 41 anos de história, a gente fala que é o supermercado mais antigo da cidade. E aqui a gente tem algumas comodidades para o nosso cliente, que a gente busca tratar o nosso cliente como se fosse da nossa casa mesmo. A gente tem esse contato direto, a gente tem um estacionamento próprio para o cliente, para ele poder chegar e estacionar o carro, estacionamento coberto, que ele não vai ter dificuldade em achar vagas. A gente ampliou o estacionamento recentemente. A gente tem um atendimento muito personalizado, tanto na frente de caixas, quanto no açougue, na padaria, no hortifruti, nos frios. A gente tem um atendimento muito personalizado, um atendimento muito atencioso mesmo com o nosso cliente, que a gente gosta de tratar o nosso cliente como se fosse da nossa família, da nossa casa. Isso é o que a gente prioriza. Além das nossas carnes serem referência na cidade inteira, todo mundo comenta do nosso açougue, fala que o nosso açougue é o melhor que tem na cidade. E é isso, a gente tenta trazer um plus para o cliente, além do que é normal, que são as nossas ofertas, os nossos preços, que isso todo mundo tem, mas a gente quer trazer mais para o nosso cliente. Tem um projeto muito interessante com o supermercado, falando em carnes, que é esse curso de churrasco que está tendo um sucesso em Pará de Minas, né, Gisele? É um sucesso. Esse ano bombou o curso de churrasco que a gente fez no comecinho de agosto. A gente faz mais ou menos essa época do ano, uma vez por ano. E esse ano bombou, a gente trouxe muita novidade, varal de aves, fogo de chão, coisas que a gente nunca tinha visto aqui em Pará de Minas, e esse ano fez muito sucesso. Ano que vem a gente vai ter de novo. É uma coisa legal para agregar o mês de boteco, você não acha? Isso, é, a gente pode combinar ano que vem, né, de parcerias. É isso aí. E falando em mesa de boteco, quais são as surpresas que o supermercado Martins reserva aí para as pessoas que estão aí do outro lado, que vão estar participando desse evento? É, eu junto com o Miltinho, a gente está bolando muitas novidades para trazer, né, para o mesa de boteco, trazer para os bares que forem participar do mesa de boteco também, então aguardem aí que vai ter muita novidade boa. Vamos aguardar isso aí que o mesa de boteco promete. E o supermercado Martins fica onde? O supermercado Martins fica aqui na rua Melo Guimarães, 321, no bairro Nossa Senhora de Fátima, depois da gruta pertinho da Coperteste. É, então corre para o supermercado Martins, por quê, Gisele? Aqui tem o melhor preço com a nossa qualidade para o seu conforto. É isso aí, valeu, obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto